Josiana Oi O que é o que é? Por que os ovos não contam piada? Porque... Porque é um ovo E é feito para comer e ele não pode contar piada É isso? Não Josiana Não? Não Porque... Porque ele tem casca Não Porque o dedo do ovo pode ter um pinto Nasce um pinto Também Não Mas você acha que é porque o ovo é feito para comer? Não tem condição Porque é o ovo Ovo não é a pergunta? O que é o que é? Porque os ovos não contam piada Porque é um ovo? Não, você não sabe da resposta não Sei mesmo Olha, eu vou lhe dizer a resposta, viu? Porque o ovo não conta piada Sim O que é o que é? Porque os ovos não contam piada Para não racharem de rir Josiana E é isso a resposta? É Para não racharem de rir Nossa, tu sabe, tu é inteligente Obrigado De nada Obrigado